Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Noob Games, falando todos, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact, continuando a nossa saga aqui dos tiros mais cagados no Bane da Yaka. Amanhã eu vou postar todos os compilados que eu dei, né, os tiros, né, na conta dos inscritos amanhã eu vou postar, porque dá trabalho postar tudo junto. Lembrando, se você é um novo canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, é vídeo todo dia, é do canal Kiki Ghost Impact, o link original está na descrição e vamos lá. Pimba, esse Bane aqui eu achei um Bane flopado, que tá vindo muita Kiking, mano. Eu acho que eu peguei umas 4, 3 Kiking, 2 DIN, mano. Então, esse Bane aqui tá igual o Bane do Cazor, só que um pouquinho mais flopado, é 8 ou 80, ou você pega a Yaka ou não pega, menor, vambora. Pimba, vamo lá, tropa, só quero ver, hein. Vamo lá. Será que vou aparecer aí, mano? Tomara que eu apareça, tem que aparecer, hein. Oh, esse é Caz, pô, o cara é Caz, pô. Com Caz não tem graça, olha lá, ó. Aqui é o 5 estrelas, aqui é o 5 estrelas. 1, 5 estrelas, maravilha. Vamo. Vamo, filhão. Mona, mano. Eu falei, eu falei, mano. Esse Bane tá foda. Ai, Yaka. Cagou muito, mano. Por que que não aconteceu comigo isso ontem, mano? Caralho, mano. Só os gringos tem sorte, parece, mano. Eu não tenho essa sorte. Que isso, cara. Ele já tava sem esperança no... Depois que veio a mão, ele tava sem esperança, mano. Que isso, mano. Aí é brabo. O que é isso? Espera, isso é impossível. Rapaz. Yo, vamos lá. O que é meu vídeo? Ó, esse é outro, hein. Esse já é outro. Vai dar 10x. Veio. Acho que foi antes do pitch. Pela reação dele. Kiki, mano. Eu não vi ninguém pegando a Kiki, mano. Eu não tirei nenhuma Kiki, mano. E nem Mona. Eu tirei só a Jink e King. E acabou a registrinha. Deu anúncio, deu anúncio, ó. É outra mulher tem sorte, ó. Vamo ver. Ó. Foi antes do pitch, hein. Antes do pitch. O que? Eu não estou nem fora de piti. Eu não estou nem fora de piti. Oh, o que eu consegui? Pegou, mano. Eu queria que eu precisei fazer. Porra, precisa dessa euforia toda, mano? Pegou, mano. Será que está com um cara que vai vir mais uma, mano? Hype. Eu nunca vi ninguém usando webcam assim, né? Em pé. Ó, a Twitch permite. Isso aqui não podia não, tá? A Twitch não permite isso não, mas, né? Mulher, o bagulho tá... Twitch tem um cheio de gado, Twitch, mano. Pegou a Yaka cagado, mano. Continua os tiros aí. Isso aí. Sem enrolação. Vamo lá. Se eu fosse pegar mais uma Yaka, eu vou ficar maluco, mano. Eu dei muito tiro ontem, mano. Não peguei nenhum... Eu... Eu não dei ideia... Ó, todos os 10x, eu só peguei um. Um 5x, eu não dei um 10x meus e foi várias contas. Eu não peguei 2x, 5x. Nenhum momento vem 2x, 5x. K-King, eu tô falando, mano. Esse banho veio muito a K-King, mano. Eu nunca vi um banho com tanta K-King na minha vida, mano. Foi muito K-King. Cê é louco, mano. E aí, pegou a K-King. Vai bater aquela depressão, né? Que eu entendo a sua dor. Eu dei tiro ontem, veio bastante K-King. Pô, ele ficou em depressão por horas ali, mano. Bateu aquela depressão firme, ó. Esse que é. Ela, né, no caso. Caralho, moleque. Essa aqui é bastante a Yaka, hein. Essa é fãs ou não da Yaka. Por favor, abençoe-nos. É um 50x, 15x. Por favor, Yaka. Eu entendo essa galera que fica eufórica com o tiro, mas demora a passar. Porque quanto mais rápido tu passar, mais tu vai ver o boneco, tá ligado? Aí eles ficam enrolando, mano. Yanfei. Yanfei. Yanfei é um bom sinal. É, vai ser a última. É, vai ser literalmente a última pessoa. Ou o que é que é que é uma arma? A Yaka. Pegou, mano. Fica com o cara que vai vir mais uma Yaka, mano. Caralho, meu bicho, vai morrer, meu irmão. Que isso? Vai ter um derrame aí, mulher. Você acalma. Não é não? Não. Pegou a Yaka. Vamos pro próximo. Caralho, vai ficar um monte de pão. Pô, mano. Aqui que o Genshin Impact deveria cortar, né, mano? Esses dramas aí. Ó, o cheiro não acabou não, mano. Yanfei e a Yaka. Foi um tiro legal. Pode vir a Yaka já é considerado, né? Privilegiado, porque esse banner tá foda. Que bom ele tá osso. Tô bocejando porque ele tá frif. Quando eu tô com frio, eu bocejo pra caralho. Opa. A Yaka. Pegou a Yaka, mano. Cê é louco, mano. Cê não queria a Yaka, ele tá de sacanagem comigo. Cê é louco, mano. Não sei se ele tá feliz, não sei se ele tá triste. Vai, pula. Vamo, vamo, filhão. Os caras iam ficar mó tempão parado no boneco, mano. Vamo, galera, vamo. Ah, qual é, mano? O cara vai ficar assim o vídeo todo. Seja outra, hein. Esse cara é brasileiro, né, não? Ah, Yaka, de primeira, mano. 50%... 50%, mano. Pegou, brabo. Se você pegou a Yaka, meu irmão, tá um privilegiado. Que bagulho. Tá com o almoço. Pegou, meu irmão. Te amo. Xonguinho, eu queria o Xonga. Gostou do Xonga, mano. Xongola. É o Xongola. Cabrão. Já pegou a Yaka. Tu não quer outro T5, não, né? Isso é louco, mano. Yanfei. Eu acho que ele não gostou da Yanfei, não, mano. Yanfei é braba. É, foi um tiro bom. 2, 4 estrelas e a Yaka. A Yaka aí, ó. Caralho, mano. Os caras dão a vida na Yaka mesmo, né, mano? Então, galera, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Em breve eu faço parte 2. Então, comenta aí se vocês querem. Lembrando que é vídeo todo dia, não esquece de se inscrever. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!